Agora é chefão, elas molha de xandom, quando vê que o pai tá on Eu cheguei no baile banque e deu pra perceber Que eu tô o marketing e nem fui pra TV Só que nós não muda mesmo se os peixe afunda dentro do meu bolso Os playboy é fã e a fatina é bã Que é mesmo na pússia pro clima ficar gostoso Tô apresentando novidades Igual é o elenco pro Steven Jobs lá na HP Fenomenal de celebridade Lobo de Wall Street, eu não sou bem de ver, eu aprendi bem O meu digital vai deixar eu que nem bater Na minha verinha, Louis Vuitton e Cartier Eu vou ficar aqui, vai ser junto com o Leo Que é filado, tá também aí, então vamos aê Eu tô virado louco na maçã Tá tamponado, me dá condição É o chefão É o chefão, chefão, chefão Eu tô virado louco na maçã Tá tamponado, me dá condição Ela se joga até sem intenção Pro chefão, pro chefão, pro chefão Pessoa do chefão, me dá condição Ela se manda, deixa eu pegar Devo me enganado, hoje é quatro puta pra cada metro Eu tô virado louco na maçã Tá tamponado, me dá condição Ela se rende e quer dar pro chefão Pro chefão, pro chefão, pro chefão Agora se pode, forte da Elencio No rumo do pote, ela brinde bem Vê se tá barato, difícil pra gostar Com tanto caro, só velado Ela se ama, perfume importado Hoje é quatro puta pra cada metro quadrado Eu tô virado, louco na mansão Já tô florado, me na condição Ela se joga até sem intenção Pro chefão, pro chefão, pro chefão Eu tô virado, louco na mansão Já tô florado, me na condição Ela se joga até sem intenção Pro chefão, pro chefão, pro chefão O meu apelido agora é chefão Elas molha de xandom Quando vê que o pai tá on Eu cheguei no baile, banho que deu pra perceber Que eu tô no marketing e nem fui pra TV Só que nós não muda mesmo se os peixes afundam Dentro do meu bolso Os Playboy é fã e a Fatina é ban Que é vento na busca e pro clima ficar gostoso Tô apresentando novidades Igual é o elenco pro Steven Jobs lá na HP Fenômena de celebridade Lobo de Wall Street Eu não sou bem de que eu aprendi a vender O meu digital vai deixar eu que nem bater Na minha véia em Aluibidão e Cartier Eu vou ficar aqui, vai ser junto com o Leu O trepilado tá também aí, então vamos aê Eu tô virado louco na maçã Já tá confonado, me na condição